Opa, e aí pessoal, tudo certo? Dessa vez estamos aqui com o famoso K70, teclado mecânico da Corsair. Hoje a gente vai contar pra vocês uma historinha do que aconteceu com ele. Infelizmente foi uma fatalidade aí que acabou rolando. E fica de ensinamento aí pra vocês, né? Aprender com os errinhos aí que acontecem. E vamos mostrar pra vocês o reparo que a gente vai fazer nele, o resultado final, como é que ele vai ficar, que vai ficar show. Então pessoal, aqui esse teclado ele começou com uma água caindo em cima dele, tá? Um líquido caiu, o cliente relatou pra gente aqui. E aí o que aconteceu? Caiu o líquido, ele foi tirar a K-Cap. Ele foi tirar essa capinha preta aqui, ó, pra limpar. Então ele foi tirar essa pecinha e quebrou essa pecinha na hora de tirar. Aí o que aconteceu? Ele quebrou essa pecinha na hora de tirar e foi colar com o Super Bonder. Daí ele passou o Super Bonder aqui, colocou no suíte e colocou de volta. Aí o Super Bonder escorreu pra dentro do suíte. Aí o que aconteceu? O Super Bonder escorreu dentro do suíte, ficou clicado assim e não soltava mais. Aí ele foi tirar o suíte e quebrou o suíte com as pernas do suíte lá dentro do teclado, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Então ele danificou um pouquinho essa carcaça, o escudo dele ali, né? E aí o suíte quebrou, destroçou o suíte, destroçou a K-Cap, foi pra fora e ficou com os terminais ali, ó. Com o suíte antigo, com a perna do suíte antigo, tá? A gente tá torcendo pra não ter danificado o LED também, tá? Mas acredito que não. Beleza? Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai tirar toda essa parte ali que ficou de resto do antigo suíte dali. Liberar ali certinho, higienizar bem. Higienizar também a parte do teclado que foi molhado, interno, tá? Então, como a gente vai ter acesso à placa dele, a gente vai aproveitar pra deixar tudo no jeito pro cliente. Vamos colocar um suíte novo com uma K-Cap nova pra ele, tá? Então aqui que vai o suíte blue, né? Igual vocês já viram ali. A gente vai colocar um outro suíte blue pra ele com uma K-Capzinha nova ali pra ele tá aproveitando o máximo do teclado, pessoal. Detalhe, aqui... Ele foi lidar aqui e acabou esbarrando no suíte do espaço. Então, eu vou tentar melhorar o ângulo aqui pra vocês poderem ver. Mas o suíte ele tá de lado, ó, tá vendo? Ele tá com o lado direito dele mais levantado. Então, esse daí também a gente vai tirar esse suíte e colocar um suíte novo pra ele. Pra ele tá aproveitando o máximo que esse teclado maravilhoso que é o K70 pode oferecer pra ele. Beleza? Então, vamos mostrar pra vocês o trabalhinho aí. Acompanhem com a gente e tamo junto. Lembrando, pessoal, que se você tá curtindo, por favor, dê um joinha aí. E compartilha o vídeo que ajuda demais a gente aí a tá alcançando essas informações pra cada vez mais pessoas. Diminuir o tanto de eletrônico que a gente simplesmente joga fora, descarta. E aumentando cada vez mais essa comunidade que é maravilhosa de games. Ajudando o pessoal cada vez mais aí. Beleza? Então, por favor, quem puder dar essa moral. Tamo jodas. Se você tem algum equipamento precisando de manutenção, reparo, qualquer coisa, quer uma dica do que você vai comprar, qualquer coisinha assim. Entre em contato com a gente na descrição e tá o nosso WhatsApp, tá? A gente atende aqui na região de Curitiba, mas a gente atende muito via correio também. Então, você pode enviar. Só é um prazo um pouco maior. Mas, claro, dependendo do que você tiver, o carinho que você tem pelo seu equipamento, vale a pena, tá? Principalmente em edição especial limitada, personalizado. Um parente que você ama te deu. Mesmo que você não use, você quer guardar de recordação ele funcionando. Envia pra gente e a gente dá um tratinho pra vocês. Beleza? Obrigadão. Tamo jodas. Opa, então, acabamos de finalizar aqui a manutençãozinha do K70 da Corsair, tá, pessoal? Então, aqui nele, ó, já foi feita a substituição dos dois switches aqui do espaço quanto do B. Recuperamos ali a parte da placa do B, tá? Agora o switch você pode ver que tá retinho aqui do espaço. Então, assim, ficou show, pessoal. Voltou a funcionar perfeitamente, tá? Agora vai dar pra aproveitar bastante aí no teclado. E, assim, é uma dó quando esse tipo de coisa acontece, tá? Mas, se acontecer, fiquem sabendo que vocês podem contar com a gente aí pro que vocês precisarem, tá? Então, vem a planinha parecida relacionada ao teclado, headset, mouse, controle, monitor, até a gente lida um pouco, CPU. Tudo isso vocês podem entrar em contato que a gente puder ajudar remotamente. A gente ajuda com dicas, essas coisas assim. Ou enviar o equipamento pra gente que a gente dá uma olhadinha nele pra você também. Faz o orçamento, né, recupera, sem problema nenhum, beleza? Qualquer coisinha, entra em contato todas as redes na descrição, beleza? E deixe também na descrição sugestões que vocês querem ver mais aqui, sabe? Tipo, quero ver mais mouse, mais headset, mais controle e problemas relacionados com equipamentos de vocês. Provavelmente alguém vai chegar nesse vídeo aqui que tá sofrendo com algum teclado mecânico, né? Então, deixe aí certinho que a gente tenta gravar pra vocês sempre o máximo aí possível, beleza? Obrigadão, até a próxima, valeu!